Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Natural Fitness. Eu sou a Edilaine Pimenta e hoje eu tô aqui para mais um treino com você. O meu treino de hoje eu preparei super especial para quem quer fortalecer a região do bíceps, que é essa parte da frente do nosso braço, tá? Então a gente vai trabalhar todos os exercícios focados nessa musculatura, revezado com polichinelo para a gente também fazer um pouquinho de aeróbico nesse treino de fortalecimento muscular. Então a gente vai revezar as duas intensidades, fortalecimento mais aeróbico com polichinelo para a gente elevar a nossa frequência cardíaca e melhorar o nosso condicionamento físico, combinado? Para o treino, a gente vai precisar de um pezinho de halteres. Eu tô usando aqui um pezinho de três minutos, você pode escolher o pezinho que você tem em casa. Se você não tiver os halteres específicos, você pode adaptar com o que você tiver em casa, tá? Então, saquinho de arroz, feijão, produto de limpeza, litro de óleo, litro de leite, o que você tiver em casa. Use a sua imaginação, mas não deixe de fazer esse treino comigo, certo? Posso começar ou não? Não, tá? Por quê? Você ainda não foi lá, ainda não curtiu o vídeo. Ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você falou assim, nossa, ela reclamou para mim do braço e ela quer fortalecer. Compartilha que eu tenho certeza que você vai trazer um benefício enorme para essa pessoa. Combinado? Posso começar agora? Já curtiu o vídeo? Então vamos lá. Vamos começar com o bíceps, tá? Então já pode pegar o seu pezinho. Já ativei o cronômetro. A gente vai começar com o nosso bíceps, ó. Fusca direta, tá? Vai lá embaixo, ó. O pezinho está chegando lá perto das minhas coxas e voltando. Amplitude, tá? Terminou os 45 segundos aqui? Nós vamos fazer 30 segundos no polichinelo. Vamos lá. Concentra a sua força lá no bíceps. Pegar um pezinho aí, uma carga maior. Melhor ainda. Vamos lá. Eita. Chão direto. Polichinelo. Bora. Polichinelo. Adaptado pra quem não pode pular, tá? Aqui ele é adaptado, ó. Lado, lado. Então esse vídeo é pra todo mundo, viu? Não tem dessa que não pode fazer um movimento. Vamos lá. Ei. Trocando agora para o bíceps, ó. Agora um braço sobe e o outro desce. Contrai bem o seu abdômen. Faz uma semiflexão com o seu joelho bem pequenininha. Não sobrecarrego. Não sobrecarregar os joelhos. Um braço sobe, o outro desce. E pisa a mesma amplitude, tá? Vamos lá. Vira. Polichinelo, vem. É direto. Sem descanso, tá? Aliás, é o nosso descansativo. Pra gente trabalhar o condicionamento físico também, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho. Ei. Pegou o pezinho? Síntese. Neutro. Como que é o neutro? Ó, eu tava com a mão assim. Agora minha mão vai ficar em pé. Vamos subir. E descer. Com a mesma amplitude. Cotovelo travado na lateral do corpo. E descendo junto. Vamos lá. Chegou? Continua. Tem mais 15 segundos. Bora. Chão. Vem pro polichinelo. Vê, Lele. Bora. Mais um pouquinho. Não para. Quero você até o fim comigo, hein? E aí. Pesinho. Píceps. Neutro. Alternado. Pesinho em pé. Um braço sobe. Um outro desce. Mesma coisa Abdomen contraído Joelho semi-flexionado E a força concentrada Lá no braço Bora lá Mais dez segundinhos Até o final, deixa queimar Vamos lá Ei Aqui embaixo Come, chinelo Bora Acelera Vamos aumentar o nosso gasto calórico na aula Bora Três Dois Um Agora Você vai puxar aí rapidinho uma cadeira Um banco Vamos fazer o bichos concentrado Olha aqui Estou sentada Você pode apoiar em cima Não vai dar em braio É um dificulte Embaixo Vem pro polichinelo E depois Vamos fazer o outro braço Não vai repetir o braço Não vai repetir o braço Decora aí o braço que você fez Vamos fazer o bichos E o bichos E o bichos E o bichos E o bichos Agora Prova o bichos Interna Da sua coxa O outro braço pode ficar apoiado Perce o bichos Contrair o abdômen Nas costas Perce Mais um pouquinho Vem concentrado Ei Último polichinelo Na sala de hoje Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Um Muito bem Finalizamos o nosso treino Bíceps mais aeróbico Porém Se o seu tempo aí Tiver legal Se você estiver mais condicionada Mais treinada Aperte o play Repete esse vídeo Mais duas Ou três vezes Pra você fazer Três séries Completas Tá? No final Não deixe de ir lá Faça o seu comentário E contar Quantos quilos você rodou Pro bichos E quantas repetições Você fez Que é importante Que a gente conhece melhor Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima